Salve, salve, patriotas! Amigos, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na quinta-feira, dia 10 de outubro, três pessoas suspeitas de venderem drogas para servidores do STF e outros órgãos em Brasília. O servidor terceirizado do STF, que fazia parte do esquema, já havia sido preso em outra fase da operação no ano passado. Mas, pelo visto, não ficou preso por muito tempo, né? Em nota, o STF nega o envolvimento de um servidor no esquema e diz que o fornecimento acontecia em um estacionamento que não pertence ao STF. Faz o L agora, né, pessoal? Bom, realmente, se o funcionário envolvido é terceirizado, não é um servidor do STF, né? Porém, o fato do fornecimento das drogas acontecerem em um estacionamento que não pertence ao STF é irrelevante. As investigações devem seguir e se aprofundar para saber realmente qual o verdadeiro envolvimento deste funcionário terceirizado se era só ele o envolvido, né? E, principalmente, se a droga era para ele ou ele repassava para alguém no STF e, caso repassasse, quem recebia, não é mesmo? Então, a investigação tem que se aprofundar. Tem que realmente ver se só tem ele envolvido, né? E se o material era para ele, se a droga era para ele. Pelo visto, parece que ele repassava para outras pessoas. Então, devemos descobrir quem eram essas outras pessoas que recebiam. Ver se realmente havia ou não funcionários públicos realmente envolvidos com esse crime. Porque aí, se houver realmente, eles precisam ser exonerados e precisam sair dos seus cargos, né? Para ver até qual a influência deles nessa situação toda. Então, a investigação tem que ser aprofundada. Vamos aguardar para ver até aonde que vai nessa investigação. Não é mesmo, pessoal? Muito obrigado. Não se esqueçam de ativar o sininho, compartilhe, deixe seu comentário, divulguem o nosso trabalho e até o próximo vídeo.